É isso, amiga. Sabe por quê? Sabe por que a gente está rindo? Porque é o seguinte, nesse conversa de mulher de sexta-feira, eu tenho uma pergunta que não quero calar para você. A idade importa? Ai, minhas rugas. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu queria começar a pensar com vocês, porque a ideia desse programa Conversa de Mulher é a gente refletir, pensar, dialogar sobre algumas coisas, para poder acrescentar, para poder trocar, para poder promover a fé, para poder inspirar ela. E até, de repente, numa questão de rever algumas coisas, eu pensava assim até hoje, mas na realidade eu posso começar a pensar diferente a respeito de algumas coisas. Então, esse é o motivo do Conversa de Mulher. Então, hoje, sobre a idade, a idade importa, queria que a gente pudesse pensar sobre o respeito. O respeito que a gente precisa ter com todas as idades. Que, às vezes, a gente tem uma determinada idade e aí invalida o outro com uma idade abaixo da nossa, porque acha que ele não conhece nada, é imatura, ou então, a gente, quando tem alguém mais idoso que a gente, a gente, ou acha que já está gagá, acha que não vale ouvir, não é? Tem que achar isso sem paciência. Sem paciência. Ou então, não. Ou então, entende que realmente precisa ouvir, porque é sábio, tem mais experiência que eu, conhece mais que eu e tudo. Mas eu queria pensar com vocês essa coisa desse respeito das idades, de todas as idades. O que vocês pensam, assim, a respeito disso? Existe ainda, vocês, no convívio de vocês, essa coisa das pessoas estarem atentas, respeitando as idades, sendo os mais jovens como os mais velhos? Ou isso está indiferente? Eu acho até porque, quando a gente, os mais velhos, né, tem a mais dificuldade para mudar o comportamento. Então, já daí a gente tem que ver que a gente não precisa exigir, não pode exigir tanto. Que tem quem tem, quem tem que mudar, somos nós, os mais novos. Olha aí, somos nós, os mais novos. Ai, que verdadeira. Aleluia! Não, mas eu acho muito importante, porque eu vejo os dois lados. Vejo momentos em que eu não vejo as pessoas respeitando o mais velho, né, não tem paciência, pais e filhos, às vezes, parentes, e aí você não tem paciência de ouvir, ou se faz alguma coisa, poxa, não sei o quê. Eu tenho mania de esquecer música, da hora que estou cantando. Eu sempre toquei, então a música eu não esqueço. Agora a letra é terrível, o mundo já não tem que cantar. E aí a gente estava todo mundo reunido assim, e uma pessoa falou assim, ah, vamos cantando uma música aí que a gente estava reunido? Eu, minhas duas filhas e uma outra pessoa, uma pastora. Aí a pastora saiu assim, e ficamos nós três, ela vai, começa a cantar aí. Começamos a cantar, olha, numa hora que era assim, senhor, eu te adoro, eu falava, eu me pronto. Aí a Rebeca, minha filha, falou, ah, mãe, assim você estrega tudo. Ah, mãe, assim você estrega tudo, ah, eu não vou cantar mais não. Gente, parecia filmes de YouTube, você põe assim pra rir, mas eu comecei a rir, mas eu vi ali a falta de paciência, ela não fez por mal. Mas como irrita o fato de eu esquecer, ela, mãe, mas me irrita mesmo? A gente está cantando, você muda a letra, você troca. Eu falo, minha filha, eu estou cantando. E claro, isso é muito bobinho, mas tem situações que você vê essa falta de paciência. Como eu já vejo outras pessoas, assim, amando estar perto das pessoas mais maduras, né, mais velhas, porque elas têm muito o que acrescentar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não menosprezar também o mais novo, como você falou. Porque o mais novo, às vezes você pensa que não tem nada pra trocar, e tem muito pra trocar com você. E quando é a pessoa mais velha, assim, a gente fica com a autoestima baixa mesmo. Isso é linda, tá? Isso é verdade. Toda linda. Eu sou a mais velha do grupo, olha o respeito. Então, amiga, estou te elogiando. Meu amor, eu acho tão legal a gente estar conversando sobre isso, porque aqui, queridas, todas nós já passamos, estamos no zenta, duzentava cima. Então a gente fala isso com muita liberdade, querida. Eu estou assim de rato de cavalo, mas é... Eu vou te partá-los. Queridas só são, é difícil. Mas o que eu quero dizer é que eu conheço pessoas com uma certa idade, oitenta anos, que são pessoas extremamente alegres, de bem com a vida, joviais. Então, eu acho que é algo de dentro pra fora. E já vi pessoas muito novinhas, cisundas e calcundas. Então, é algo do Espírito, é algo interior. É algo interior. Então, existem pessoas que refletem essa alegria. E Jesus, ele nos dá muita alegria. É nos frutos do Espírito, né? Paz, amor, alegria, e aí vai. Então, eu creio que, independente da idade, a gente tem que estar com essa chama dentro, essa vida de Jesus dentro de nós, entendeu? E a gente vai começar também a olhar o outro de uma forma aí um pouquinho diferente. Tipo, até eu estava conversando aqui com vocês. Eu tenho uma experiência que eu estou vivendo, que o meu marido tem tios, a mãe dele já é falecida, ele não conheceu o pai. E esses tios o criaram. E eles já estão virando a idade dos 80, dos 70. Então, assim, eu tenho visto o Senhor trabalhar comigo. E eu preciso, Joyce, o Senhor fala, tenha mais paciência. Porque a gente vai chegar lá. Se a gente, o Senhor não nos levar antes. Então, ontem a gente estava até comendo uma pizza, que veio um tio do Recife pra cá. E a gente comendo uma pizza. E o João, criança, você não sabe, dois aninhos, né? Não para. E ele estava com uma canetinha, uma caneta no restaurante, riscando, né? O papelzinho daquele do restaurante que coloca pra forrar, pra distrair. E a tia, esse papel tá riscando. Daqui a pouco vai riscar a mesa. Aí o outro tio, que também é 80, fica tranquilo. Então, quer dizer, cada um com uma idade, mas com uma mentalidade, né? E a gente tem que respeitar os dois lados. Andar a segunda milha, né? Aprender a andar a segunda milha. Às vezes, a pessoa de mais idade é uma pessoa mais carinha, só precisa de um ouvido. E, pastora, é interessante que os mais novos, com algumas características, na velhice, elas só tendem a ficar mais fortes. Essa aí, realmente, desde o início, ela devia ser um pouquinho mais cisinha. É, de ranita, né? E o outro devia ser mais light. Então, a tendência aí... Exatamente. É que, aqui nesse ponto, sobre esse respeito da idade, eu acho que a gente precisa, sabe, acordar que a vida é muito curta. É. Então, a gente, às vezes, quer que uma criança não viva como criança. Porque a gente não tem paciência, porque criança quer pintar e bordar, quer subir e descer. E a gente não tem paciência. Então, quer dizer, peraí, muita calma nessa hora. É preciso entender que aí a gente quer desnaturalizar o que é natural. Ah, então essa criança, ela tem hiperatividade. Não, ela só é criança. Ah, esse adolescente é muito problemático. Eu estou desnaturalizando o que é natural, porque a adolescência é uma fase de extremos conflitos. E toda rebeldia da adolescência é natural. E nós já fomos adolescentes. É natural. Aí, vamos lá. Aí nós estamos na idade madura. Aí temos muitas questões. Ai, que coisa, fulano é chato, fulano é... Não, peraí. É natural. Ah, a idade chegou na velhice. Ah, fulano é... Não tem paciência, esquece das coisas. É impaciente com isso, é impaciente... É natural. Gente, a gente precisa cair a ficha para aquilo que é natural na nossa vida, porque a velhice tem as suas debilidades, as suas limitações, dói isso, dói aquilo, dói aquilo, algumas pessoas. Outras não. Agora, a gente tende ao tempo todo desnaturalizar o que é natural. E eu me preocupo com isso. E aí deixa de respeitar. Nem de falar uma coisa uma vez aqui no programa, muito legal. Eu não ouvia o meu pai. Aí, eu comecei a ouvir e percebi o que era natural. Ele tem gosto. Ele tem colocado as vontades dele, a gente tem que respeitar. É, eu acho que a gente precisa, porque nós vamos precisar de todo esse respeito com relação à nossa idade. E a semeadura começa agora e a gente colhe isso lá na frente. Não é bom pensar isso? De repente... Estou falando abobrinha aqui, ó... Mas eu acho que vive dias, assim, infelizmente, na sociedade, eu tenho visto, assim, em vários lugares e ambientes que tenho caminhado, que a gente vive muitos dias, assim, de crise de autoridade e de respeito, tá? Eu ando muito em transporte público, eu venho para cá de BRT. E quantas vezes eu vejo, tendo problemas daqueles assentos especiais, que o senhorzinho está lá em pé e, às vezes, estudantes, senhoras novas, estão lá sentadas e não levantam. Aí, outro dia, chega até discussões, porque eu falo, Senhora, eu posso sentar aqui? Ah, não, senhora não está aqui. Assim não dá e tem brigas mesmo. O lugar que é preferencial para eles. E as pessoas, assim, eu acho que isso vem muito de casa, né? É, é, é. Você tem forma na sua família, né? O que eu tenho que ensinar a preparar do meu filho para estar aí fora? Para estar respeitando os mais velhos, os mais novos também, né? Então, é muito do que a gente traz de casa. Quantas vezes... Já teve vezes de eu estar num assento que não é preferencial, levantar para dar a possibilidade. E sabe onde isso acontece? Por exemplo, uma casa que tem uma criança de dois anos. Aí, a casa que a criança de dois anos está, ela não é a casa para ela, porque ela é toda cheia de frirula. Não é nada para isso. Aí a criança tem que ficar que nem um robôzinho. Não, não é. A casa de criança de dois anos tem que ser casa de criança de dois anos. Então, a visita já tem que estar preparada psicologicamente. É, gente, olha, casa de criança. Por quê? Porque quando ela sabe que o espaço é dela, ela vai aprender a entender o espaço do outro também. Começa aí. Por exemplo, eu fui na casa de uma... É mesmo. Na casa de uma amiga. Eu não vejo muita gente pensando assim, não, né, pastor? É verdade. Na casa da Natália. É assim, ela tem uma sala enorme, super arrumada. Mas é aquela... Olha, esse aqui é o cantinho do Davi. Pastora, é tudo para cima. Os brinquedos dele tudo espalhados assim no chão. Tudo assim. Ele fica ali naquele... Ele pegou debaixo da coisa da televisão, botou os brinquedos dele tudo lá. Ele fica sento ali dentro, fica montando o quebra-cabeça ali dentro. Mas ela falou assim, olha, a casa é do Davi. Então, é tudo próprio para ele brincar, para ele curtir. Ah, concorda o gênero no meu lugar. Entendeu? Ah, não. Mas criança tem que saber o seu lugar. Tem que... Tem que colocar... Ah, tá. Tadinho. A realidade não é essa. Aí eu pergunto. Aí eu pergunto. Aquela fase vai passar... E você não vai aproveitar tudo, amiga. E depois você... Que saudade. Aí depois você vê adultos querendo revisitar a sua adolescência. Verdade. Opa. Porque não viveram suas adolescências. E fica a adolescência permanente. Você vê adultos com comportamento infantil, não é? Verdade. Por quê? Porque não viveu a infância. Então, eu acho que a gente precisa ser mais... Sabe? Pensar mais. Eu sou mãe? Sou mãe de uma criança? Quantos anos tem essa criança? Que fase é essa? Deixa eu entender isso. Deixa eu dar espaço para isso. Deixa eu ouvir. Eu sou mãe de um pai... Eu sou filha de um pai de 60 anos? Deixa eu entender que idade é essa? O que essa idade pensa? O que essa idade... Que fase é essa dessa vida? Acho que isso é respeitar essa idade. Trocar experiências, que é uma coisa tão enriquecedora para a gente, muitas vezes, né? Às vezes a gente, como a gente falou assim, ah, trocar experiências, 60 anos, 8... Aquela pessoa viveu tanto, tem tanta coisa para se passar, e às vezes a gente não quer ouvir porque acha que sabe tudo, né? Não quer dar ouvido para o outro porque, ah, eu sei, estou vivendo as minhas próprias experiências. Quantas coisas que o outro já viveu que pode te evitar coisas ruins? Sabe o que significa respeitar uma idade, para mim? Sim, é assim, é entender e enfoderar o outro, entender que o outro precisa ser responsável. Por exemplo, o meu filho chegava comigo e disse assim uma vez, mãe, ele tinha 8, 9, 10 anos, uma coisa assim, aí ele chegou, mãe, eu quero deixar meu cabelo crescer, quero deixar ele crescer, quero ficar com o cabelo grande. Eu falei, tudo bem, então deixa a mãe te dizer como é que vai ser. Você vai dar trabalho porque você vai ter que usar isso, vai ter que usar aquilo, tá, quero, quero, então se responsabiliza por isso. Aí a gente desapropria a pessoa de uma responsabilidade que é dela, entende? Sem respeitar que ela precisa viver suas próprias experiências. Quando eu tiro de um pai o direito de ser independente, de fazer algumas coisas, eu estou empobrecendo a vida desse pai. Não, você não vai fazer isso porque sozinho você não faz mais isso, sozinho você também não faz mais isso. Peraí, é claro, dentro das medidas de precaução e cuidado, tudo bem. Mas quando eu desaproprio a pessoa de um direito dela, eu estou tirando a vida dela. Eu estou tirando a capacidade da pessoa viver suas próprias experiências, desrespeitando daquela idade. Então ao invés de eu, você quer fazer isso, pai? Então eu vou com você. Ah, não, fulano quer ir com você? Então tá, vai fulano. Mas eu estou deixando com que ele tenha toda uma certeza de que ainda é sujeito. Isso. Que ele tem autonomia. E eu acho isso tão relevante. Aí meu filho chegou comigo e falou assim pra mim, depois que o cabelo dele ficou grandão e tal, ele chegou, mãe, cansei desse cabelo. Nossa, tá dando trabalho. Eu falei assim, aí, quer cortar? Eu falei, ele falou, quero, quero cortar porque tá muito trabalhoso. Mas ele viveu aquela experiência, entendeu aquela fase. Eu entendi aquela fase, deixei ele ter aquele movimento ali. Quando ele chegou comigo e disse assim pra mim, mãe, eu vou fazer isso na minha vida. Ele já era adulto. Eu disse, eu creio na vida de Deus que habita em você. E você é um homem de Deus. Então eu sei que você tem direção de Deus. Portanto eu creio que o que você tá falando vem de direção de Deus. Validou, né? E aí ele se viu responsabilizado. Eu acho que a gente precisa aprender isso. E às vezes a gente quer muito ter domínio sobre o outro. Isso castra a pessoa. Isso mata a pessoa. Tem que ser o seu jeito, né? Nós mães temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter um trabalho maravilhoso. Às vezes a gente quer que o nosso filho haja assim, seja desse jeito. Ou até mesmo onde nós estamos, inseridos. A gente às vezes quer ter, né? Quer mudar o outro. Mas tem uma essência. As crianças hoje em dia, elas mesmas escolhem as suas roupas. Eu quero assim. Gente, o João, ele se acha o máximo dele. Ele toma sozinho o remédio, né? Então, o negócio... Ele sozinha, filho, sozinho, rapaz. Ele toma, ele se acha, né? Ele quer comer sozinho. Sabe? Ele quer jogar bola. Ele quer... Ele quer... Aí ele chegou comigo e falou assim, tia, eu posso ir com o meu óculos? Ai, que gato. Aí eu falei assim, ele era uma criança de cinco anos. Eu falei assim, claro, pode pegar o seu óculos. Aí ele foi lá pegar o óculos dele e lá vem ele com o óculos vermelho. Ai, que gato. Aí a minha irmã disse assim, eu não vou sair com ele. Eu falei, silêncio. Não ridicularize. Legal. Porque você está ridicularizando a identidade dele, está construindo a identidade dele. Deixa ele ser livre, deixa ele ser livre, deixa ele constatar as coisas por ele próprio. E aí ele foi para a padaria com a gente, ó. Cachando, que gato. E eu lá interagindo com ele como se não houvesse óculos vermelho. Uau. Porque é legal deixar a pessoa se construir, gente. E outra coisa, naquela fase, ele era cinco anos. Eu vou chegar com uma criança de cinco anos e dizer, que ridículo. Ou então eu chego com um pai meu, uma mãe minha de 60, 70 anos e digo, que ridícula. Isso está horrível, não sei o que. Peraí. Ela é daquele jeito, ela usa aquela roupa, ela tem aquela identidade. A gente tem que tentar enxergar a beleza que existe em cada idade, né? Porque às vezes a gente quer passar, como você falou, às vezes queimar etapas, chega lá na frente e você vê que... Quantas vezes o adolescente, porque tem que trabalhar por medidas de, sei lá, problemas familiares, começa a pular a etapa, chega lá na frente e quer fazer tudo o que não fez antes, né? Então, assim, cada idade é importante e é importante ser vivida. Para que você não chegue lá na frente e depois, como você falou, tentando viver o papel ridículo de uma criança, de um adolescente, né? E cada, assim, eu tenho aprendido na minha vida, assim, que a experiência de cada idade é tão importante, né? Às vezes eu tenho, assim, eu tenho uma filha que tem 20 e poucos anos e ela fala assim, às vezes eu falo, você está tão irritada, ou seja, pouca paciência, pouca intolerância. Ela fala assim, mas a minha idade é porque eles querem cobrar tudo, né? Sim, legal, legal. Aí eu falo, ela fala, mas é que você tem paciência com tudo. Eu falei, eu tenho aprendido a ser paciente com tudo, porque às vezes a gente quer tudo resolver. A gente vive na geração do tudo imediato, né? Que é tudo para agora. É imediatismo. Nem sempre é assim, demanda a gente esperar, a gente tem que aprender a esperar. Você sabe que essa nossa intolerância com relação à idade do outro, sem entender a idade do outro, sem entender a configuração que o outro vive, o contexto que o outro vive. É, de ser lugar, né? Aí depois a gente fica assim, ah, não sei por que que a minha mãe de 80 anos, de 60 anos, está deprimida. Claro, foi tirado tudo dela. Verdade. Não sei por que que meu pai está deprimido, não quer sair de casa, não quer fazer mais nada. Claro, ele foi desautorizado o tempo todo, ele foi desautorizado o tempo todo, não às vezes com palavras, mas com atos. Não, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai pegar isso, não vai mais dirigir, não vai mais fazer isso, não vai mais... Aí ele vai se desautorizando, desautorizando, daqui a pouquinho está parado na frente catatônico, olhando para o nada. Aí a gente olha para uma pessoa dessa e diz assim, levanta, faz alguma coisa, não, não desiste da vida. Como meu filho, você me desautorizou, você tirou a vida das minhas mãos. Tem idosos que tomam remédios, desculpa. Amiga, não, amiga, tem um papo rapidinho. Um parente nosso, que até já foi falecido, era um fofinho ele, tio Fernando. Tio Fernando, ele amava dirigir, tinha 80 anos. E ele pegava o carrinho dele, aquela coisa linda, todo cabelinho branco, barbinha branquinha, ia dirigindo. Até um dia ele pegar a via expressa, ao contrário. Aí a polícia veio e aí falou, meu senhor, ele, hã, hã, estava ao contrário, expressa nele, ao contrário. Então, dentro de medidas de segurança. Perfeito, entendeu? Perfeito. Mas assim, eu estou falando, o bonitinho dele, ele queria, poxa, ele se sentia autônomo. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que você sabe, digamos, um idoso, que você sabe que está com um comportamento, que ele vai ser um comportamento de risco, eu acho que é legal dialogar com esse idoso, sabe, conversar com esse idoso, ao mesmo que conversar com um adolescente sobre um comportamento de risco, um jovem com um comportamento de risco, uma criança, ao invés de chegar com a criança e dizer não e pronto, peraí, vamos conversar, ele quer saber por que não, ele tem o direito de entender as coisas, o mundo ao redor, está muito cheio de informação, então, conversar. A minha mãe, ela está fazendo o hidro, né, ela fez uma prótese no quadril, no fêmur, e aí na subida da academia tem uma rampa, e ela quer subir, ela não quer subir de braço e está comigo, eu agarro o braço dela, eu vou subir. E ela só precisa falar, mãe, dá o braço, porque vai que essa rampa, ela tem cheio de fiozinho assim, a senhora pode tropeçar, aí ela vai me dar o braço, mas ela sai do carro, nem espera eu fechar a minha porta para ir lá ver para ela, ela já sai do carro dela, já segurando com o irmão, eu falei, gente, já está aqui, aí eu explico para ela. Mas sabe por que ela faz isso? Não, deixa que eu faça, às vezes a gente age com essa postura, assim, achando que a pessoa está temosa, achando que a pessoa está, não, é porque assim, eu entendi o teu procedimento, porque você respeitou a forma como ela desesperadamente está querendo se agarrar à vida, a independência, gente, porque é uma forma da gente dizer assim, olha, eu ainda estou aqui, eu ainda consigo ir, eu ainda estou aqui, eu não sou um objeto inanimado, vocês me tiram daqui, me colocam ali, me colocam lá, me colocam aqui, sabe? A minha irmã fala assim, mãe, não precisa lavar roupa, porque tem empregado, quando a minha irmã vai procurar ela, a pastora já lava a roupa na máquina, já estendeu e senta, aí a minha irmã pensa, quando a minha irmã vai lá para ver, meu Deus, mas ela já fez tudo, ela é escondida, ela faz tudo o que ela quer, isso, dá parabéns, quando você dá parabéns, dá um beijo, é um bolo, eu vejo muito assim, que a idade está na mente da gente, tem uma tia que mora em Moriqui, ela mora sozinha, tem 85 anos, acabou o segundo grau agora, nesse primeiro semestre agora, e a minha irmã e a mais agitada e animada da turma dela, eu fui lá na escola, ela é louca, é a gente amanhã, é a gente amanhã, ela no dia se voou, já está na escola de corte, está se andando de corte para corte, caranguejo, a unção do caranguejo, hoje, ativar a memória mas é um exercício, é exercício de postura, quase que ela na porta da escola, mas a minha irmã deu, gente, ela me mata de rir, porque eu fui na escola, o pessoal só contava uma história engraçada, porque, ela é assim, mas ela tem 85 anos, acabou de se formar o segundo grau e ainda falou assim, vamos fazer a faculdade, ok? Perfeito, 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 a mãe da minha cunhada, a Doniola, querida, ela com quase 70 anos, era costureira de mão cheia e tal, era, não é, e aí decidiu fazer a faculdade de moda, e foi um espetáculo, porque ela é, ela foi assim, o ícone da sala de aula, porque as meninas todas, os professores todos trocaram com ela, e sabe o que aconteceu no final do curso? Ela foi a Paris com as amigas, que chique no último, e hoje formada em moda, e sabe, para trocar, para viver, para, eu acho que, eu acho que, e a gente tem que autorizar isso, gente. Esse teu sobrinho que você falou, eu fiquei encantada, porque eu garanto que hoje em dia ele não se importa com o que o outro pensa, essa coisa de você ficar tão preocupada, não põe isso, põe essa roupa, não sei o que, faz o outro, fica muito dependente da opinião do outro. Ele cresceu, eu estou, eu estou valorizando a idade da Letícia, eu vou, eu valorizo a idade da Letícia, que me, que me alertou, alerta ali para minha memória, minha Dália, por favor, mostra para minha amiga de casa, para eu, muito bem, olha aí, está vendo? Eu sou uma pessoa básica, eu respeito as idades, inclusive os horários. Olha gente, fatos marcam a vida da gente, a gente sempre quer compartilhar com vocês. Dá uma olhada. Esse fato que me marcou, acho que vai marcar todo mundo. Faltam três dias para o meu aniversário, e hoje nós estamos falando de idade, e veio tudo bem de encontro, aquilo estava no meu coração. Eu acho que aonde a gente passa, nós temos que deixar a marca de Cristo onde quer que a gente vá. E eu tenho essa brincadeira de fazer contagem regressiva há muitos anos, em todas as empresas que eu faço, eu mandava e-mail todos os dias para os meus amigos, alertando que faltavam tantos dias. E quando foi semana passada, eu fiz uma postagem, com 17 dias eu fiz uma postagem, depois não fiz mais. E comecei a receber um monte de torpedos das pessoas reclamando, poxa, não tem nada, já tem sete dias que não tem nada e tal. Então o que eu quero dizer com isso? Você é um testemunho do Senhor, onde quer que você vá. A Bíblia diz que os seus dias foram escritos quando você ainda estava substância informe, e ali Deus escreveu todos os seus dias. Então Deus escreveu os meus dias alegres, os meus dias tristes, os meus dias de TPM, os meus dias de estresse. Mas o que eu quero dizer é que em todos esses dias, a alegria do Senhor nunca me faltou. Choro, choro, choro muitas vezes até, mas a alegria de Deus, ela não falta na hora da dificuldade. Quando você pensa que você está sozinho, o Senhor diz que está com você todos os dias. Então celebrar o meu aniversário é celebrar a vida, é celebrar a alegria, é celebrar o poder de Deus sobre mim. Porque a a pastora falou hoje, você vive coisas, como é que eu consegui vencer? Então hoje eu posso dizer, 5.1 turbinado, olhando para trás e vendo a glória de Deus sobre a minha vida. Então, que você tenha a alegria de celebrar a vida, que você vive essa vida sabendo que Deus cuida de você o tempo todo, que todos os seus dias foram escritos debaixo de uma graça, de um poder, de uma autoridade transformadora. Então, fica o meu beijo, canta parabéns para mim, eu chamo o break, volto já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.